Vem na maldade, com a vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim Oh, 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 oh Vem, eu ainda tive certo em você, deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar, ir pra te dominar Virar tua cabeça, eu vou continuar te provocando Ir, pra escandalizar dá a voltar por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com a vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim Oh, 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 oh Vem, ainda tive certo em você Desde que eu possa acontecer E tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser vacilar, demorar Ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dá a volta por cima Não vou parar Até te ver pirando Vem, dá vontade, com vontade Te encosta em mim, eu já quero E você sabe que eu gosto assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ir pra te dominar E na tua cabeça Eu vou continuar Te provocando Ir pra escandalizar Dá a volta por cima Não vou parar Até te ver pirando Vem, dá vontade, com vontade Deixa te encosta em mim Hoje eu quero E você sabe que eu gosto assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh